Nego Tugada, Nego Tugosa Nego Tugada Nego Tugada Nego Tugada Nego Tugada Eu vou com a raça, eu vou com a marinha, eu vou com a terra que é Eu me aguiar, eu vou com a terra de tudo Eu te aguardou, eu me aguardou 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 Eu te aguardou, eu te 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 aguardou Eu te aguardou Música 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 Música